Dá pra acreditar que eu fiz esse brigadeiro no micro-ondas, gente? Eu vou contar pra vocês como que faz, bora? Então num potinho ou num bol você coloca o leite condensado, o chocolate em pó, o creme de leite e a manteiga e mistura tudo muito bem pra desfazer os gruminhos aí do chocolate em pó. Pode usar também cacau em pó ou achocolatado, aí fica da sua preferência. Depois disso você leva pro micro-ondas de 30 em 30 segundos e aí toda vez que você tirar, você vai dar uma mexida. Toma cuidado pra ele não derramar, porque ele cresce e vai derramando até ele criar um corpo, até ele ficar aquela massa cremosa, ele pode derramar. Então fica de olho. Minha dica é que você faça esse brigadeiro num potinho que ele seja alto e aí você não vai correr tanto risco assim de ele derramar e sujar todo o seu micro-ondas. Enquanto você repete esse processo, já deixa seu like aqui no vídeo pra ajudar o meu canal. E se você ainda não é inscrito, pode se inscrever aqui no canal, clica no sininho pra você não perder nenhuma notificação minha. Esse é o ponto correto do brigadeiro na panela e no micro-ondas. Você vai passar a espátula e ele vai abrir um caminho e demorar pra voltar. Depois disso, você coloca um plástico por cima e espera esfriar pra você começar a enrolar. Depois que ele esfriar, você já pode enrolar. Eu gosto de passar um pouquinho de manteiga na mão, bem pouquinho, e aí com a ajuda de uma colher, pequena ou grande, dependendo do tamanho do seu brigadeiro, você tira um pedaço e vai boleando na sua mão e olha como ele fica. Depois você passa no granulado e aí pra ele ficar ainda mais perfeito, mais lindinho, você pode bolear ele na mão. Depois que passar o granulado e ele vai ficar perfeito. Agora que você já sabe fazer brigadeiro no micro-ondas, compartilha essa receita lá no grupo da sua família no WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Conta pra todo mundo como essa receita é fácil. Olha que delícia! E até a próxima receita! Obrigada! Tchau!